Fala aí galera, beleza? Eu sou o Vitor Luiz Games, seja bem-vindos ao canal. Quem é novo no canal, aproveita e se inscreve aí embaixo pra fazer parte da nossa galera. E hoje estou trazendo um vídeo aqui pra vocês, um react do Granny na vida real, gente. Esse aqui, esse vídeo tá muito realista. E quem quiser ver o vídeo, o link vai estar aqui na descrição. Vá lá no canal desses caras, ele tem muito sucesso nesse vídeo. Fizeram muito sucesso, o jogo tá muito... o vídeo tá muito bem feito, o Granny na vida real mesmo. Então vamos lá iniciar. Se você é novo, já aproveita e se inscreve, já deixa o seu like. E compartilha o vídeo com seus amigos. E muito obrigado pelos inscritos, tá gente? Gente, nosso canal está crescendo cada dia mais. E isso, eu fico muito feliz com isso. Então bora lá. Primeiro dia. Acordando. Acordando. E aí, meu filho, Dudu, o que você tem pra fazer aí? Tem que fugir dessa casa, meu filho. Essa casa tá uma velha medonha. Opa! Saia dessa casa. Uma chave. Vamos lá. Essa chave já é uma coisa boa pra ele. Se esconde. Não. Se esconde, mas... O que que é isso que eu acabei de ver, gente? Nossa, ele foi burro ali. Foi coisa de burrice, pelo amor de Deus. E pude esconder. A Grênica colocou a chave de volta. Agora, agora você não... Não relá. Tá fechada. A Grênica tentando abrir a porta. Se esconde, meu filho. Derrubou a... A garrafa de água. E se escondeu. Não quero brincar, não, Granny. A gente brinca mais tarde ou até depois que quando eu sair, a gente sair dessa casa. Onde você está? Olha, ela botou uma trepa ali. Que massa. Se ele pisar nessa trepa, eu ia ficar nervoso, hein? Ih, a porta. Tem três tipos de fechadura que eu preciso usar. Essa chave não funciona. Corre, meu filho. A Granny te viu. Bora? Por que você vai ver fora da Granny, meu filho? Credo. Parece o Pennywise ali. Credo em cruz. O que que é isso? Nossa. Que cozinha bizarra é essa? Se eu fosse você, eu não entrava aí, meu filho. Porque pode ter fantasma, flutuana, eslendrina. Uh, sim. Opa. Martelo. Ele já pode ir lá pra porta fazer os objetivos. Verdade, é só uma coisa que precisa fazer, né? Ai, não, meu filho. Fez barulho demais, né? O sino. O fio do sino. Até isso tem? Caraca, isso é realidade mesmo? Vai dar essa chave pra quê? Olha a Crosbo. Pega a Crosbo, meu filho. Uai. Ele vai se esconder. Mas depois, pelo amor de Deus, pega a Crosbo e dá nessa Granny. Que feia. Ela nem tem olho. E aí, meu filho? Pega a Crosbo e o dado de tranquilizante. Tá já? Tá. É bom se fosse assim no jogo também, né? O dado de tranquilizante já está. Mas não, eles inventam que a gente tem que pegar também. Uai, mas a gente pega. Vamos lá, meu filho. Não tem nada aí. Oh, uma chave azul. Pega o Crosbo. Ela vai... E agora? Soltou. Pega. Dá nela. Por pouco. Nossa, gente. Que susto que eu levei, hein? Pensei que ele não ia conseguir se soltar. Eu acho que ele está pensando. Ai, meu pé está doendo. Bateu o sino. Mas ela ainda está dormindo. Espera aí. Vai, abre aí. Abriu. A Green acordou. Só falta a chave mestra agora. Tem que estar em algum armário. Ele não entra em armário. Nos quartos. O ursinho? O ursinho? Ah, não. Não pega o ursinho, não, meu filho. Não. Pega, não. Olha o coração. Se eu fosse você, eu não pegava o ursinho, não. Esse é o quartinho? Esse é o quarto da... Islendrina? Bicha feia. Não colocou? Palhaço bizarro. Vamos. Tem até Islendrina. Ela está muito bizarra, viu? Credo. Só falta a chave para ele poder escapar. Ai. Vamos lá. Dia 3. Meu filho, não fica dando mole para a Granny, não. Porque a Granny não é brinquedo, não. Ele mesmo falou. Ok. Só falta uma chave. Boa, meu filho. Saiu correndo já. Olha. Ih, a Granny está. Procura nesses armários aí, ó. Nada. Nada. Revista. Cadê a chave, gente? Tem uma faca. Pega a faca, meu filho. Joga na Granny. Geladeira. Uai, a Granny tem uma alimentação saudável. Uma melancia. Está sujando o chão tudo. A chave está lá, gente. E aí, meu filho? Vamos. Abre logo. Abre logo. Ele abriu. Ele derrubou a chave. Ah, não. Eu acho que não vai dar certo. Vai. Vai. Abre. Alguém parou aí? Não pegou, não. Não. Não pegou. Vai. Vai. Corre. Nossa, gente. Que massa. Vocês viram que massa esse rect? Se vocês quiserem ver, é só. O link está aqui na descrição. Gente, que coisa bizarra que eu vi agora. Se vocês gostaram, aproveita e já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo. Então, foi isso, gente. O vídeo. Então, até o próximo vídeo. Eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho